Enigma do Oriente Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é o que essa pessoa sente quando ela te vê, gente? O que essa pessoa sente quando te vê? Olha, quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem participado, pessoal, direto ou indiretamente Vocês são maravilhosos, tá bom? Quero agradecer também a todos os comentários, eu leio todos os comentários que vocês colocam Muito obrigado a todos vocês por estarem sempre aqui participando do nosso canal, tá bom? E o nosso tema agora é o que ele ou ela sente quando te vê Traz energia dessa pessoa pra cá E vamos juntos descobrir o que essa pessoa sente quando ela te vê Lembrando a vocês que o montinho do número 1 É da Santa Bárbara O montinho do número 2 é da Santa Catarina E o montinho do número 3 é da nossa querida Santa Sara E o nosso montinho do número 4 é Santa Antônia Lembrando, pessoal, que o montinho do número 1 e o número 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano O montinho do número 3 e o montinho do número 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada, tá, gente? É uma pessoa nova que você está conhecendo É alguém novo que está chegando na sua vida, tá bom? Pro vídeo não ficar muito extenso eu vou dar continuidade Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo Vamos lá, então, pra quem escolheu o montinho número 1 Vamos embaralhar o montinho número 1 Da nossa querida Santa Bárbara Epa, eu e a minha mãe é a Sam Vamos descobrir o que essa pessoa sente quando ela te vê, pessoal O que você causa nessa pessoa? Lembrando que o montinho número 1 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoinha aqui, ok? Bem explicadinho, né? Vamos ver o que essa pessoa sente quando ela te vê Vê, gente, pode ser ver sua foto, ver sua imagem, ou ver você realmente fisicamente O que ela sente quando ela te vê O que você causa nessa pessoa? Quais são as emoções que você faz essa pessoa sentir? Estamos no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a vocês por mais um dia Por mais essa oportunidade, pessoal Recadinho do Universo pra vocês E agora está completa a nossa tiragem Mentaliza a pessoa, traz a energia dela pra cá Hoje é meu aniversário, pessoal Vou fazer aniversário no dia de hoje Muito obrigado, os parabéns que estão chegando As mensagens que estão chegando no WhatsApp Muito obrigado, tá bom? Que Papai do céu ilumine a vida de cada um de vocês E vocês são meus maior presentes, tá bom? Na verdade, vocês são a minha família já Bom, pra quem escolheu o montinho da nossa querida mãe Anson, Santa Bárbara O que essa pessoa sente quando ela te vê? Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir O que essa pessoa sente quando ela te vê Atenção, você do número 1 Presta atenção Quando essa pessoa te vê Ela simplesmente Fica doida Doida, doida Por que que fica doida? Porque tem uma paixão muito forte aqui Tem muito desejo, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que Ela procura te vigiar Ela procura saber tudo o que você está fazendo Porque existe amor É uma pessoa que deseja uma aliança com você novamente É uma pessoa que entende que você é uma pessoa Que ela é apaixonada Você é uma pessoa que ela tem muito desejo Você é uma pessoa que mudou a vida dela Você teve uma grande importância na vida dessa pessoa Por isso que essa pessoa tem essa total dificuldade de te esquecer Pra quem está separado Essa pessoa não te esquece de maneira nenhuma Pra quem está junto Ela não esquece você nem quando ela não está na sua presença Porque você traz uma verdade pra essa pessoa Você traz uma harmonia Você traz felicidade Você é muito importante E sempre que essa pessoa te vê Automaticamente a energia dela se renova Ela entende o porquê Que as outras pessoas não deram certo na vida dela Entendeu? Porque tinha você pra ela amar Porque vocês são uma ligação espiritual, tá bom? Eu vejo que essa pessoa tem muito sentimento por você Pensa demais em você Você traz magia pra vida dessa pessoa Entendeu? Essa pessoa, por mais que ela não se abra com você É uma pessoa que tem sentimentos por você Gosta de você E ela entende que você é a pessoa que faz ela Flutuar, né pessoal? Que faz ela Você tira ela do chão Você consegue mexer com essa pessoa E aqui é uma situação que envolve muito amor, gente Envolve amor Envolve felicidade A pessoa entende que você é a pessoa da vida dela E eu vejo aqui total possibilidade de juntos Vocês vivenciarem ainda mais alegria na vida de vocês Por quê? A lua ou o sol e as estrelas, pessoal Significa o quê? A espiritualidade está do lado de vocês Essa pessoa sente a sua falta Tem saudade de você Tem esperança de renovar essa energia É uma pessoa que vocês têm uma conexão de pensamentos muito grande, tá? E você representa o amor realizado pra essa pessoa Essa pessoa é uma pessoa que não fala Mas você mexe muito com ela Você tem uma importância muito grande na vida dessa pessoa Pra quem está separado Eu vejo vocês renovando a situação de vocês aqui E pra quem está juntos Eu vejo essa pessoa renovando o matrimônio com você de alguma forma, tá? Essa pessoa é uma pessoa que entende que você é o amor de vidas passadas na vida dela Ela deseja celebrar a vida com você Ela deseja curar qualquer tipo de problema que possa ter passado na vida de vocês E essa pessoa entende que vocês ainda vão viver um grande amor Ainda vão viver Se você já está com essa pessoa E está vivendo um romance com ela Está vivendo uma situação com ela Esse amor só vai aumentar, gente E eu vejo essa pessoa aqui se declarando pra você Eu vejo ela conversando com você Falando dos sentimentos que ela tem por você Muito bonita essa tiragem da Santa Bárbara Qual o recado do universo pra você que escolheu a opção número 1 da Santa Bárbara? Mantenha a mente aberta Sua alma gêmea pode ser diferente de você Que é o caso que nós estamos falando aqui Ninguém é igual a ninguém Mas essa pessoa tem amor por você Você merece amor porque você é uma pessoa amável E aqui fala que a espiritualidade está afetando a sua vida A espiritualidade sempre está com você que escolheu esse montinho A espiritualidade sempre vai te proteger Sempre vai te dar uma intuição Em todos os fatores da sua vida Essa pessoa do número 1 Ela está muito ligada a você Quando ela vê a sua foto Quando ela vê você Mexe com ela Porque ela passa a entender o porquê Valeu a pena chegar até aqui Ou porque valeu a pena ter te conhecido Porque você é uma pessoa maravilhosa Na vida dessa pessoa E toda vez que essa pessoa te vê Ela fica renovada Ela fica com esperança Acreditando sempre no amanhã Ou seja, para quem escolheu o montinho da Santa Bárbara Da mãe e a sã Essa pessoa quando te vê Ela entende o porquê te conheceu Porque ela faz parte da sua vida Bonito isso, né pessoal? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção que já está em fase final, tá? Está acabando É tempo limitado mesmo Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá pessoal? Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho Cigano Quero agradecer a todos os comentários Quero agradecer o carinho de todo mundo Vocês são maravilhosos, tá pessoal? Quero mandar a louca para Cuiabá Mato Grosso do Sul Jardim Catarina São Gonçalo Alcântara Itaboraí Maricá Muito obrigado pessoal Vamos para a opção da Santa Catarina A opção número 2 Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa A opção número 2 Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Tá bom pessoal? O que ela sente quando vê você? Mentaliza essa pessoa por favor Traz energia dessa pessoa pra cá E vamos juntos descobrir o que ela sente Quando ela te vê Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Já se inscreveu no canal? Se não fez faça Contribua pessoal Esse é o canal Anigma do Oriente Eu sou Igor Silva E vocês são os melhores seguidores do YouTube Quero agradecer a todas as pessoas que estão compartilhando o vídeo Em grupos, tá pessoal? Muito obrigado Dessa forma você consegue ajudar outras pessoas que estão precisando Tem muita gente que precisa de um auxílio Precisa de uma palavra amiga Ainda mais nesses tempos aí de isolamento Que as pessoas Muitas pessoas estão tendo a mente afetada de alguma forma Entendeu? Então não custa nada a gente ajudar o próximo Até porque quando ajuda o universo nos ajuda também pessoal É a lei divina Recado do universo pra você Mentalizou essa pessoa aí do número 2? Vamos lá então O que essa pessoa sente quando ela vê a sua foto A sua imagem Quando ela te vê Lembrando, o montinho 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa, tá pessoal? Mentaliza essa pessoa aí por favor do montinho 2 Traz energia dessa pessoa pra cá Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E vocês são as curujetes ou as enigmáticas? Aí você deixa no comentário o que você prefere Curujete Curujete ou enigmática? Pessoal do número 2 aqui da Santa Catarina O que essa pessoa sente quando ela te vê? Pessoal, essa pessoa quando ela te vê você renova Renova as emoções que ela tem Você mexe muito com ela Quando essa pessoa te vê ela sente vontade de mudar Ela sente vontade de mudança na vida dela Ela sente vontade de sair dessa situação que vocês estão Que aqui há separação nesse montinho aqui Há afastamento Quando ela te vê ela deseja tirar esse afastamento Porque ela já não aguenta mais Toda vez que ela te vê o coração vibra, sabe gente? Vibra amor Essa pessoa relembra dos momentos que vocês tiveram Ela sente um amor incrível quando ela vê sua foto A primeira instância que ela vê sua imagem Ela fica com muito amor Fica feliz, fica alegre Mas logo depois ela fica mal Porque ela lembra do isolamento Com isso ela encristece Aí ela cria bloqueios, entendeu? E ela não entende por que vocês ainda estão separados Se ambos gostam muito um do outro Te deseja muito Toda vez que ela vê sua imagem O desejo é muito grande, tá? Desejo de amar, desejo de estar juntos Quando ela vê sua imagem Ela relembra de vários momentos íntimos que vocês tiveram E também lembra dos momentos amorosos Momentos amorosos de viagens, de passeios Então essa pessoa lembra muito de você E lembra muito desse afastamento Quando ela vê sua imagem Esse afastamento, esse bloqueio Vem muito forte na mente dela Apesar do desejo e do amor Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo Que ela pretende te surpreender de alguma maneira Para acabar com esse isolamento Ela não aguenta mais ficar longe de você, tá? Por que que ela não aguenta mais? Conforme vocês se isolaram Essa pessoa aqui descobriu Que o amor que ela sente é maior do que ela imaginava, tá gente? É um amor muito forte É um amor verdadeiro A grama do vizinho agora não faz mais tanto sentido, entendeu? As outras pessoas já não importam mais Ela descobriu que você tem importância na vida dela Com isso o seu brilho pra essa pessoa aumentou muito O desejo e a vontade de estar com você É uma pessoa que ela quer ter alegrias ao seu lado É uma pessoa que te ama É uma pessoa que entende que você é a pessoa da vida dela É uma ligação kármica É uma ligação de outras vidas A espiritualidade diz aqui que vocês têm uma conexão muito forte Quando você pensa nela Você atrai o pensamento dessa pessoa E fica você pensando nela e ela pensando em você Mesmo longe, tá? Aqui essa pessoa tem um grande amor por você O desejo dela é renovar as coisas entre vocês É uma reconciliação É uma pessoa que ela deseja É curar o coração dela Tá, gente? Ela Essa pessoa tem a necessidade de curar o coração De virar uma pessoa melhor Pra poder voltar pra sua vida de uma forma mais concreta E essa pessoa aqui vai voltar pra sua vida ainda A ligação de vocês não acabou porque é algo kármico, tá, gente? E muita gente aqui desse montinho tá fazendo algum tipo de feitiço Algum tipo de oração, algum tipo de trabalho Por quê? Essa pessoa aqui não consegue ficar longe de você Eu vejo que vocês vão ter felicidade ainda dessa pessoa Vão ter notícias dela, tá? E essa pessoa ainda tem muito apego a você E vejo ela vindo até você trazendo uma estabilidade Não é ilusão Essa pessoa te ama Você também ama essa pessoa E vocês aqui, a maioria, ainda vão ter uma história com essa pessoa Não tem como combinar com todo mundo, pessoal Porque são muitas energias É impossível combinar com todo mundo Tá? Mas eu garanto que pra uma boa parcela Essa pessoa aqui Ainda volta pra sua vida, tá bom? Bom, qual o recado do universo pra você Que escolheu o montinho 2 da Santa Catarina? Sua vida amorosa está sendo afetada por criancice Ou seja Aqui, um de vocês dois errou Ou errou E só não estão juntos ainda Porque vocês estão numa queda de braço sem lógica Por que sem lógica? Se existe amor, não faz sentido ficar disputando Disputa de ego, né, pessoal? Quem é que pode mais? Quem é que aguenta mais? Por que eu falo isso? Tem muita atração entre vocês Você atrai o amor dessa pessoa E essa situação envolve um relacionamento sério Envolve um casamento Envolve um noivado Vocês realmente podem ficar juntos ainda E vem muito forte aqui agora Pra algumas pessoas Que essa pessoa, pra ficar com você Ela vai ter que deixar alguém, tá? Ela vai ter que largar alguém E ela tá prestes a fazer isso Porque você é a pessoa que ela ama, tá bom? Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 E está sempre na descrição de vídeo Ou WhatsApp, tá bom? Sempre está na descrição O número do WhatsApp Lembramos da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, gente Quero agradecer a todo mundo Que está mandando as mensagens Todo mundo que tem participado do canal Direta ou indiretamente, tá bom? Eu sou Igor Silva Niterói, Rio de Janeiro Vamos para a opção número 3 A opção da Santa Sara Beijinho a Santa Sara, gente Eu a amo Bom, opção número 3 É para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga É o meu caso É a minha opção número 3 Vamos para a opção número 3 Da Santa Sara Kali O que essa pessoa sente Quando ela te vê Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Nesse dia de hoje Meu aniversário Eu agradeço a Deus Por mais um momento de vida Eu agradeço por todas as coisas Que não deram certo na minha vida E agradeço por todas as coisas Que estão dando certo, tá bom? Que o universo ilumine Cada pessoa que aqui está Que você possa conseguir Sim, todos os seus objetivos Porque você é capaz Basta você aprender Se é uma pessoa positiva E falar menos da sua vida Automaticamente você atrasca as coisas boas Opção 3 A opção da Santa Sara Kali O que essa pessoa sente Quando vê você, gente Quando vê a sua foto Quando vê você por aí Qual é o sentimento dessa pessoa Quando ela te vê O que ela sente Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos lá, pessoal Recado do universo Para vocês também Quero agradecer Agradecer aos likes Quero agradecer a vocês Por tudo que vocês fazem Na minha vida Tudo bem? Ah, agradecer Pelos elogios também Algumas pessoas viram a foto Que eu postei, né? É, gente Logo, logo Também vou mudar o tipo Vou aparecer, tá? Vou aparecer nos vídeos Assim que o estúdio estiver pronto Nós estamos fazendo um estúdiozinho Bom, opção número 2 A opção da opção número 3 Da Santa Sara Kali A opção que eu escolhi também O que essa pessoa sente Quando ela vê você, gente Imagina a pessoa aí Lembrando que é uma tiragem Para pessoas que nunca tiveram nada, tá, gente? É uma amizade nova? Uma amizade antiga? Ou alguém que você está conhecendo Exatamente assim Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui agora Então, pessoal Presta atenção Você do número 3 O que essa pessoa sente Quando ela te vê? Olha Quando essa pessoa aqui te vê Pessoal Simplesmente Ela se sente Você mexe com essa pessoa Ela sente que Tem uma certa paixão Por você já, tá? E quando ela te vê Essa paixão Faz essa pessoa planejar Algum tipo de envolvimento Com você Porque já existe uma paixão E a melhor coisa Que aconteceu na vida Dessa pessoa Foi você aparecer, tá? Você trouxe alegria Para a vida dessa pessoa Você trouxe caminho Você trouxe Palavras Que fizeram essa pessoa Seguir a vida dela De alguma forma Porque essa pessoa Quando a gente conheceu Ela não estava tão bem E hoje Ela vem buscando Um equilíbrio Por causa das suas palavras Por causa do seu apoio E com isso Você já está Colocando os sentimentos E no coração Dessa pessoa Aonde Esse sentimento Está crescendo Esse sentimento Dessa pessoa Por você Está crescendo Essa pessoa Não pretendia Se envolver com ninguém E esse é o pensamento dela É uma pessoa Que tem muitos conhecidos Tem muitas opções Mas ela não queria Se envolver com ninguém Mas você De uma certa forma Está encantando Tanto essa pessoa Eu vi que ela Teve uma separação Na vida dela E você está encantando Tanto essa pessoa Que ela já está Querendo um novo ciclo Uma nova oportunidade Na vida dela No amor E adivinha Quem é a pessoa Que mexe com o coração Dessa pessoa Você Você está despertando O melhor dela De uma forma Que ela nunca Foi despertada E com isso Você está conseguindo Cativar Um lugarzinho No coração Dessa pessoa E vejo Que você Quando Essa pessoa Quando vê A sua foto A sua imagem Ela também Se enche De esperança Que um dia Possa ter O amor de verdade Na vida dela E essa pessoa Entende Que você Tem todas as qualidades Para ser essa pessoa Tá Você não sai Da cabeça Dessa pessoa Gera até um pouco De confusão Porque essa pessoa Também te deseja Né E eu vejo Que Com total segurança Que eu vou falar Vocês vão se envolver Emocionalmente Carta dos peixes Fala de amor Fala de sentimento Eu vejo uma estabilidade Total possibilidade De vocês formarem Uma família Vocês são muito leal Um ao outro Gente Eu estou falando em família Que é uma tiragem Para quem nunca teve nada Tá Presta atenção Que eu vou falar Aqui pra vocês Dez de copas Pelo tarô Essa carta Significa Final feliz do amor Fala de casamento Fala de união Fala de estabilidades Também Fala de uma vida a dois No baralho cigano A carta do cão E a carta do cão Fala de lealdade O cão é leal Né gente O cão tá sempre ali O cão é amoroso Ou seja Essa pessoa E você Vão ter uma ligação Muito forte Essa pessoa vai te amar De uma maneira Que ela nunca amou ninguém Pra maioria das pessoas aqui Vocês vão ter Um relacionamento sério Tá Vocês vão ter Uma relação séria Com essa pessoa Não tem como combinar Com todo mundo Porque são várias energias É lógico Mas a maioria das pessoas aqui Vai ter um compromisso Com essa pessoa Uns vão morar juntos Outros vão noivar Outros vão casar Vão fazer uma família E eu tô feliz Que essa foi a minha opção Né Vamos ver o recado Do universo pra vocês Olha isso aqui gente Olha Não tinha visto ainda O universo fala Essa situação envolve casamento Confirmando essa carta Que eu acabei de falar O universo é maravilhoso Né pessoal Fica otimista Sobre sua vida amorosa Pensamentos positivos Trarão romance Até você Se você for otimista Você vai conseguir Essa pessoa Vale a pena esperar O tempo divino Agindo em sua vida amorosa Gente A espiritualidade Está preparando Essa pessoa Pra você Tá Quem quer essa pessoa Quem quer um relacionamento Sério com ela Vai ter gente A espiritualidade Está trabalhando A seu favor Essa pessoa É uma pessoa Leal Uma pessoa honesta E o mais legal Que ela está Começando a ter Sentimentos por você Reais Tá bom Mas se mesmo assim Obrigado Santa Sara Cádia É a rainha Do povo cigano Mas se você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular O whatsapp Está sempre Na descrição De vídeo É 2199 703 7548 2199 703 7548 Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar horário Tá bom Poucas vagas Então não perca tempo Lembrando Jogamos tarô Buzos E também baralho cigano Quero mandar alô Para minhas amigas Lá de Portugal É O pessoal da Alemanha O pessoal da Espanha O pessoal da Rússia Também E Holanda É Holanda Holanda E Holanda É Holanda Ai ai O pessoal do Rio de Janeiro São Paulo Não precisa nem falar O pessoal tá sempre aqui O pessoal Meus amigos de Salvador Gratidão total Vou aceitar o convite De vocês Vou lá em Salvador Aguarde que eu tô indo aí Pessoal Vamos pra opção número 4 A opção de Santo Antônio Pessoal Santo Antônio Pra você que nunca Teve nada com essa pessoa O que essa pessoa sente Quando vê A sua foto Pessoal Quando vê A sua imagem Eu vou ver você Pessoalmente Não é necessariamente Precisa ser foto Tá Quando essa pessoa Te vê O que que ela sente Será que você Mexe com ela Mentaliza Mentaliza Por favor Essa pessoa Traz a energia Desse ser humaninho Pra cá E vamos aqui Juntos Desvendar Lembrando a vocês Somos do canal Enigma do Oriente Eu me chamo Ivo Silva E vamos agora Descobrir Como essa pessoa Fica quando ela Vê a sua foto Simples assim É o canal da Coruja Vou botar aqui Bem debaixo Do olhinho da Coruja Aqui o olhinho da Coruja Canal Enigma do Oriente Já deixou seu like? Tá gostando do vídeo? Deixa um comentário Pra mim Deixa Deixa um comentário Vamos lá Vamos ver o recadinho Do universo Pra vocês Minhas Corujetes Da opção De Santo Antônio Então pessoal Do número 4 Você que nunca Teve nada com essa pessoa Vamos descobrir agora O que essa pessoa Sente Quando ela vê você Mentaliza Por favor Mas o número 4 Tá bom demais Hein gente Ó Já vi Tem macumbeira Aqui no número 4 Também Vamos lá Então Vára de macumbeiros Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal que escolheu Opção 4 Opção de Santo Antônio Tá Vamos lá pessoal Presta atenção O que essa pessoa O que essa pessoa Sente quando ela te vê Essa pessoa Aqui quando te vê Dá vontade De não te largar mais É uma pessoa Que cada encontro Que tem com você Você mexe Muito com ela Tá Essa pessoa Vem sentindo Sentimento Você Vem sentindo Alegria E hoje O que ela sente É vontade De não te deixar Embora mais Essa pessoa Tem um amor Por você Muito forte Já pessoal Você já Tá cultivando Essa pessoa Eu vejo Que ela vai Querer te encontrar Nesse encontro Vai vir Novidade Vai vir Uma movimentação E essa pessoa Pode até te chamar Para fazer uma viagem Algumas pessoas Aqui vêm pedindo Na espiritualidade Momentos Com uma pessoa De verdade Que você pudesse Ter uma pessoa De verdade Ao seu lado E que a espiritualidade Cortasse tudo O negativo Da sua vida E está sendo feito isso Essa pessoa Que entrou na sua vida A espiritualidade Está trazendo ela Independente de ser nova Ou uma pessoa Que você já conhece Ela está vindo Através da espiritualidade Quando ela te vê O coração dela Fica totalmente Alegre Feliz É uma pessoa Que eu vejo Que vocês vão ter vitória Ao lado dela Tá pessoal Essa pessoa aqui É uma pessoa Que já tem Um sentimento Por você A tendência Desse sentimento É fluir É uma pessoa Que confia em você Um aviso Para a pessoa Do número 4 Só nunca Minta Para essa pessoa Não minta Para essa pessoa Não engane Essa pessoa Essa pessoa Confia Ela dá Primeira oportunidade Para ter confiança Mas se você Mentir para essa pessoa Uma única vez O mundo acaba Vocês realmente Nunca mais vão ter Nada com essa pessoa É uma pessoa Que ela pensa demais Em você Ela pensa em se comunicar Ela pensa em marcar Outro encontro com você Ela quer sair com você Eu vejo que essa pessoa Está passando Por uma transmutação Tá Ela está saindo De uma situação Muito ruim E está se entregando A você Porque já está Existindo um sentimento Entre vocês Vocês têm uma ligação De vidas passadas Para a maioria Das pessoas Aqui Independente Que alguém novo Alguém do passado Essa pessoa E você Vão ter uma história Já estão tendo E estão começando De uma maneira Muito agradável Para a maioria Das pessoas Recado do universo Para você Você já conhece O parceiro romântico Da sua vida Essa pessoa Pode ser Só parceira romântica Os vícios Estão afetando Sua vida romântica O que quer dizer Os vícios Gente Tenta fazer Tudo diferente Que você já tenha Feito em outra relação Não faça cobrança Tenha alegria Tenha leveza Entendeu E controla Os ciúmes Bom Sua vida amorosa Se beneficia Quando você perdoa O que quer dizer Aqui gente À medida que você Perdoa As pessoas Que te fizeram mal No teu passado Que passaram Pela sua vida Você atrai Uma energia boa Como você está usando A espiritualidade Para puxar essa pessoa A espiritualidade Te dá o recado Que Aprenda a perdoar Todo o seu passado Todas as pessoas Que te fizeram Algum tipo de mal De alguma forma Para você poder Vivenciar esse romance De uma forma benéfica Tá bom? Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Um beijo no coração De cada uma pessoa Que aqui está Tchau 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 Tchau